A CIDADE NO BRASIL Uma delas, distinguir-se-á e será a mais cintilante das estrelas europeias. Chegou a hora das grandes decisões e estamos a torcer pelo nosso representante, que tão bem atuou, que nos deixou orgulhosos e expectantes em relação ao resultado final. Para conversar com os membros do júri e dar a evolução dos resultados, temos connosco uma dupla célebre, são dois comediantes americanos, protagonistas da série The Bold and the Beautiful, fazem os papéis de Thorne e Macy. Na vida real e também no palco, dão pelos nomes de Bobby X e Jeff Tracta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que grande noite é assim que Bobby Hicks e Jeff Tracta se apresentam ao público do velho continente. Estão muito orgulhosos por estarem a apresentar o Chuva de Estrelas Europeu 1998. Em conversa de bastidores souberam que são vistos em muitos países. 93 países na série The Bold and the Beautiful, o que não é o nosso caso. Estiveram durante alguns meses a aprender as línguas dos oito países participantes. Ele próprio diz que é muito influente em 93 países. Neste momento está a exemplificar. Não tendo a tradução possível. Acabando em beleza, porque este é realmente o Chuva de Estrelas Europeu 1998. Bob Hicks pergunta-lhe qual era a língua em que ele estava a falar e ele diz que não tinha a menor ideia. Italiano, ele tenta falar em italiano. Impressionando agora com o seu espanhol. Novamente, impossível de traduzir. Tenta agora o holandês. Bom, o português ficou para trás. Agora vai fazer uma brincadeira com os subecos. Como já sabem, por cada país existem dois elementos que formam o júri. São todos muito bem conhecidos nos respectivos países e têm já uma larga experiência no papel que hoje desempenham. O júri de cada país atribuirá 5, 3, 2, 1 pontos aos candidatos por ordem decrescente. Logicamente, como se puderá testemunhar, o júri não vota no seu próprio representante. Bob e Jeff dizem que, contudo, antes de conhecermos o veredito do júri, vamos relembrar as atuações de todos os candidatos. Aplausos 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 Mas nada, nada pode tomar os bruxos Porque nada compara, nada compara com você Não grita por mim, Argentina A verdade é que eu nunca deixei você Em todos os meus dias, minha existência louca Eu mantenho a minha promessa Não mantenha a sua distância Depois da retrospectiva, Jeff questiona-se como estarão neste momento as oito estrelas da noite Bobby diz, nervosos por certo Ele próprio diz que Sinead O'Connor arrancou o cabelo Bobby diz que viu o Louis Armstrong mais branco do que nunca O vencedor desta noite será o orgulhoso dono de uma estatueta concebida por Ruiz Halema Especialmente para esta ocasião Jeff anuncia agora os prémios monetários O terceiro prémio será mil contos Para o segundo classificado, dois mil contos E um cheque de três mil contos para o vencedor Bobby salienta ainda o facto de terem atuado perante milhões de telespectadores em toda a Europa Bobby diz para os europeus susterem a respiração e fazerem figas pelos seus próprios candidatos Porque iremos começar a ouvir os vereditos do júri Bobby fala agora com o júri da Noruega Cumprimenta-o E pede ao presidente do júri para dar a sua votação A primeira votação da noite Um ponto para o Louis Armstrong de Espanha Dois pontos para Dolly Parton da Suécia Três pontos para Lea Salonga da Holanda E finalmente cinco pontos para Ariem O nosso candidato Carlos Bruno começou em grande Cinco pontos para Portugal Tussentak, Noruega Tussentak, Noruega Desef despedes-se do júri da Noruega E passa para o segundo júri Que é o júri sueco Cumprimento-o em sueco E Zef refere que aprendeu algo nos bastidores, que na Suécia, em vez de se fazerem figas, cerram-se os punhos. Ok, a rola. Vamos então à pontuação. Um ponto para Lia Salonga, da Holanda. Dois pontos para R.E.M., o nosso candidato português. Três pontos para Sinead O'Connor. E finalmente cinco pontos para Celine Dion, da Noruega. Bobbi diz que agora vamos espreitar o quadro com as classificações para saber quem está à frente. Sete pontos para R.E.M., neste momento, é o primeiro classificado da noite. Lia Salonga está em segundo lugar. Bobbi lembra que ainda tudo é possível, pois faltam votar seis países. Agora apresento ao nosso júri, Sérgio Godinho e Fernando Martins. Refere que já sabe que Sérgio Godinho ganhou um prémio. Sérgio Godinho explica que ganhou o prémio Blitz de Melhor Artista do Ano. Dá-lhe-os parabéns. Pede ao Fernando Martins para dar a votação. Um ponto para Lia Salonga, da Holanda. Dois pontos para Louis Armstrong, da Espanha. Três pontos para a Alemanha, Madona. E os cinco pontos vão para a Polónia com Schneider O'Connor. Foi a votação do nosso júri português. Zé despede-se do júri português e introduz a Alemanha na votação. Cumprimento aos membros do júri. E vamos então à votação do júri alemão. Um ponto para Portugal, Ari M. Dois pontos para a Holanda com Lia Salonga. Três pontos para a Noruega com Celine Dion. E os cinco pontos vão para a Schneider O'Connor, da Polónia. Bobbi despede-se do júri alemão. E Jeff refere que com as últimas votações tudo poderá mudar. Vamos então ver o quadro. Temos Schneider O'Connor com 13 pontos, Ari M. com 8 pontos e Celine Dion com 8 pontos. Mas tudo poderá mudar. Ari M. Ari M. Ele próprio diz que o nosso Michael Stipe foi muito energético na sua atuação. Vamos então conhecer o próximo júri, o quinto júri da noite, o júri húngaro. Vamos então ouvir a sua votação. Um ponto para a Polónia, Schneider O'Connor. Dois pontos para a Suécia, Dolly Parton. Dois pontos. Os três pontos vão para a Noruega com Celine Dion. Cinco pontos para... R.E.M. Portugal. Portugal com cinco pontos. Vamos então conhecer o próximo júri, o júri da Holanda. A Celea Rombly, como já foi dito, foi a vencedora do ano passado do Chuva de Estrelas 1997. No 97, o Chuva de Estrelas Europeu. Ela agora faz parte do júri e prepara-se para dizer a votação. É sempre uma grande confusão com os nomes de todos os jurados, afinal vêm de oito países e é bastante complicado para um americano muitas vezes conseguir traduzir os nomes tal como se dizem nos próprios países. Ele demonstra que tentam treinar. Vamos então ouvir a votação. Um ponto para R.E.M. Portugal com 14 pontos. Dois pontos para a Espanha com o Luís Armstrong, ficando assim com cinco pontos. Três pontos para a Suécia com Dolly Parton. Sete pontos tem neste momento a Suécia. E os cinco pontos vão para a Polónia com Sineid O'Connor, fazendo assim 19 pontos. Jeff diz que neste momento ainda temos dois países para votar. Vamos então ver o quadro. Ainda tudo é possível. Jeff refere que R.E.M. tem 14 pontos. Por isso mesmo ainda terá a oportunidade, se o júri assim o quiser, de chegar até Sineid O'Connor e até mesmo ultrapassá-la. Estamos realmente num momento emocionante do Chuva de Estrelas Europeu 1998. Vamos passar ao júri polaco. Robert Janssen e Ursula. Bem-vindo. Ei, Ursula. Ursula. Jeff cumprimenta Ursula, a presidente do júri polaco. Ele diz que lhe acabou de dizer que era muito bonita. Olha, Jeff. Ele gosta de todo mundo. Entendo que é normal estes elogios à Ursula. Vamos então à grande decisão. Afinal, só faltam dois países a votar. Um ponto para Dolly Parton, da Suécia. Dois pontos para a Espanha com o Luiz Amstrong. Três pontos para a Lea Salonga, da Holanda. Cinco pontos para... R.E.M. Portugal neste momento tem 19 pontos, tal como Sineid O'Connor. Neste momento também está garantido o segundo lugar para Portugal. Jeff diz que agora falta votar o júri espanhol e que está nas mãos de Espanha. O vencedor de 1998 da grande final europeia do Chuva de Estrelas. Ele elogia os candidatos que estiveram fantásticos ao longo de toda a noite. Recorda que eles foram vistos por milhões e milhões de pessoas. Diz que deram o máximo perante tantos mulheres. Espanha tem então o Chuva de Estrelas Europeu nas mãos. Por favor, por favor, não podemos deixar mais este suspanso no ar. Precisamos da votação. É a vez então de Espanha. Ele diz que é realmente um momento muito importante e que não está nada nervoso, absolutamente. No entanto, como se pode ver na imagem, Carlos Tenat está em pânico. É muito ingrata esta tarefa do último júri. Afinal, vão determinar o vencedor. Vamos então à apontação de Sinead O'Connor. Um ponto. O que quer dizer que fica com 20 pontos e que Portugal terá todas as impostos de vencer. 2 pontos para Cranberries e os 3 pontos vão para Ariam, o grande vencedor, sem dúvida alguma, da final europeia da Chuva de Estrelas 1998. Falta a última votação. Os 5 pontos vão para Madonna. 5 pontos para Germany. O que o seu sítio é oias! E a segunda votação! É Arielle de Portugal! A pois oi! 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 Obrigada. 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 Agora, claro, tem também a 2ª e 3ª e eu gostaria de apresentar essas prises. O segundo runner-up é Celine Dion, de Noruega, recebeu a cheque por R$5,000. Obrigada. E o primeiro runner-up é Sinead O'Connor de Polônia. Você recebeu a cheque por R$10,000. Obrigada. E agora, senhoras e senhores, gostaria de ter o vencedor aqui. Aqui ele é. Vamos mais de novo para esse maravilhoso jovem jovem. Carlos, como você se sente agora? Nervoso, muito nervoso. Olha... Carlos, isso é bastante emocionante porque não só você recebeu esse maravilhoso trophy, você também vai receber R$15,000. Não sei, mas... eu sou um pouco curioso, Carlos. O que você vai fazer com o dinheiro? Eu coloco em uma banca. Eu coloco em uma banca. Sim, sim, sim. Ele vai coloco em uma banca. Agora, Carlos, você pode nos fazer um favor, e vai aqui e prepara para cantar para nós mais uma vez. Eu coloco o dinheiro. Eu coloco o dinheiro. Eu coloco o banco. para cantar para cantar para cantar. e vou levar aqui com o seu lindo trophy e prepara... eu coloco ela para você. Eu coloco o dinheiro para você. E você pode levar lá. Edcilia, muito obrigado. E congratulations por seu maravilhoso talento. Obrigado. Eu só recebi a palavra que a mãe de Carlos está grindo o olho em cima no público. Você deve ser tão orgulhoso de seu pequeno garoto. Onde você está? Onde você está? Mãe e Mãe. Stand up and say hello. Yay! Congratulations, Mãe e Mãe. To everyone in the audience and to all the viewers across Europe, we would like to say thank you for watching and sharing this very exciting, exciting evening with us tonight. And now, ladies and gentlemen, the winner of the European Sound Mix show for 1998 in his portrayal of R.E.M. Let's hear it for Carlos from Portugal. lastеры to 수 out over Thank you! the game when a day is small the night is your saloon Amém. 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 Portugal ganhou, venceu a terceira final do Chuva de Estrelas Europeu 1998. E só vem provar que o Chuva de Estrelas, feito por nós, tem muita qualidade, tem muito talento. Todas as estrelas estão de parabéns ao longo de toda esta série, pois agora chegámos ao final. De qualquer modo, o Chuva de Estrelas vai regressar para si. Obrigada e boa noite. Bruno, parabéns. Fiat Público, patrocina o programa Maiores de 17. атыgod. Público, patrocina a terceira final do beweão do